Um cidadão que usava tornozeleira eletrônica, ou seja, já tinha passagens pela polícia, tem um certo local determinado para ele andar, ele invadiu uma residência na área central e por isso foi detido. Felipe Lucas da Silva, de 21 anos, foi preso pela rádio-patrulha ao invadir a garagem de uma residência na rua Bahia, no centro, na noite deste domingo. Segundo a vítima contou à polícia, o suspeito estava forçando a porta do carro para furtar. O preso, que já cumpre pena no sistema aberto usando tornozeleira eletrônica, descumpriu também a determinação judicial, pois deveria estar em casa antes do anoitecer. Ele foi encaminhado à décima subdivisão policial e assinou um termo circunstanciado por invasão de domicílio e foi liberado em seguida. Mesmo ali com certeza ia fazer o arrombamento da residência, não conseguiu êxito aí porque o proprietário da mesa chegou do trabalho e fragrou mesmo ali. Tentando mexer no teu veículo que estava estacionado já na garagem da residência. Felipe tentou contar uma história dizendo que ele foi ali para beber água, mas ele já estava dentro da garagem e um fato curioso é que ele estava usando tornozeleira. Num domingo à noite que ele estava completamente fora do local onde ele deveria estar. Sim, perguntado ao mesmo lá no local, ele confessou que ia tentar fazer um furto ali porque é usuário de entorpecentes. Aí ele foi trazido aqui para a delegacia, para a décima subdivisão policial, qual que é o crime que cai sobre ele? Foi apresentado aqui, como não houve tempo ali para ele fazer o furto, ele vai ser entregue aí pela invasão de domicílio. Com relação ao descumprimento da ordem da tornozeleira, ele deveria estar na casa dele, mas ele estava aqui no centro, ele mora lá no Jardim Leonor. O que acontece com ele? Vai ser feito aí o tecido pela invasão de domicílio e noticiado aí a autoridade competente do Ministério Público que o mesmo descumpriu a ordem. Aí com certeza será caçado aí esse uso de tornozeleira para cumprir fechado. Ô Felipe, verdade que você estava tentando roubar um carro ali? Eu não ia roubar carro não, senhor. Eu não ia. O que você estava fazendo aí? Eu só ia beber água só. Mas você estava do lado de dentro da casa, cara, ali na garagem. Não, ele estava falando que eu ia mexer no carro dele, mas eu não ia mexer não. Mas para você beber água, você estava ali na garagem da casa, não é? É. Então você pulou o muro, você abriu o portão ali, como é que foi? Foi abrir só o portão, só. Ele nesse caso aí, como não houve nem a tentativa, ele invadiu a casa, não chegou a mexer na porta, no carro, não deu tentativa de furtos, não daria. Mas como ele está com a tornozeleira eletrônica, ou seja, ele já recebeu um benefício da justiça. Entendeu? Essa tornozeleira, o juiz determina lá, ó, você vai poder ficar até a tal hora na rua, você não pode passar, você tem que dar 10 ou 15 metros da sua casa. Eu não sei especificar assim, cada situação tem uma situação, então nesse caso aí em específico eu não sei qual foi a determinação da justiça para ele, mas está com a tornozeleira. Se ele quebrou ali essa regra, se ele passou, ah não, ele tinha que andar 100 metros da casa dele e passou um quilômetro, ele vai perder o benefício. Daqui a pouco o juiz vai lá e vai decretar a prisão desse cara aí, entendeu? Por enquanto ele está solto.